O espaço permanente foi inaugurado em queimadas para a venda de produtos artesanais com produtos de mais de 100 artesãos de vários lugares do Brasil. É isso mesmo, o espaço tem o objetivo de se tornar permanente e já abriga dois pisos com exposição de artesanato. Vamos ver mais na matéria de Eveline Gonçalves. Uma representação de uma típica cozinha do Nordeste. Assim como este porta-chave, todos os objetos da Casa de Maria em queimadas traduzem a cultura popular. No local, é possível se encantar com a sofisticação das peças de capim dourado, ver a tradição do barro e a regionalidade da arte com o couro. São inúmeras peças de artesãos de todo o país. Surgiu a ideia da oportunidade de negócio, né? Depois fomos pesquisar em cada localidade seu arranjo produtivo. Daí descobrimos o capim dourado, em Tocantins, a palha, em Ceará, o barro em Pernambuco, o couro em Cabaceiras e daí fomos juntando. São mais de 100 artesãos envolvidos. Claudiene Barbosa é uma delas. Há seis anos, ela trabalha difundindo a cultura através da arte. O trabalho que eu desenvolvo é totalmente artesanal. Eu faço tudo na mão. O biscuit, a porcelana fria é uma massinha que a gente faz e tudo que eu vejo, eu já posso criar a peça com o biscuit. A religiosidade é retratada através da madeira. São oratórios e imagens que dão vida à devoção. Do algodão colorido saem as peças de roupa e do couro os acessórios. As cachaças também têm um espaço reservado. E os visitantes se encantam com a variedade de artesanato no local. Era um espaço que queimadas precisava, porque o material é todo de primeira e você encontra muito isso lá fora, não aqui nessa cidade. Por ser pequena, mas que realmente precisava, porque tem muita gente de fora que vem para passear, visitar parentes e não vê nada de tão interessante como agora. Agora vai ter opções, né? O nome A Casa de Maria foi escolhido a dedo. A ideia foi retratar as mulheres que tanto contribuem para o desenvolvimento da região. Maria é um nome bem comum e com grandes significados. Traduz a força, a garra e o talento das mulheres nordestinas. E mesmo quem não tem Maria no nome, se sente Maria de alma. Porque eu acredito que toda mulher nordestina, principalmente, tem uma força diferente. A gente tem uma garra, a gente tem que correr, a gente tem que buscar. Então eu me sinto uma Maria. Para mim, essa Maria me representa. A Casa de Maria funciona às margens da BR-104, em queimadas. O local é aberto de segunda a sábado, das sete da manhã às sete da noite. E aos domingos, das sete da manhã ao meio-dia. E aos domingos, das sete da manhã às sete da manhã às sete da manhã às sete da manhã às sete da manhã.